De que dia adianta viver neste mundo Se a felicidade esqueceu de mim No mar da saudade eu fui afogando No mundo vagando eu vejo meu filho As coisas mais belas que houve entre nós Nada mais existe pra um sofredor De porta em porta procurando abrigo Um falso amigo roubou meu amor Agora esta filha não serve pra nada Perdi minha amada não sei o porquê Todo amor que eu te amei Que não me traísse eu pedi pra você Em nossa casinha não vou mais entrar Perdi a coragem de ver nossa cama Você foi embora Deixou-me sofrendo Ou morreu bebendo e volando na lama Agora esta filha não serve pra nada Perdi minha amada não sei o porquê Todo amor que eu te amei Todo amor que eu te amei Que não me traísse eu pedi pra você Em nossa casinha não vou mais entrar Perdi a coragem de ver nossa cama Você foi embora Deixou-me sofrendo Ou morreu bebendo e volando na lama Que não me trai nada Não me trai nada Eu te amo Eu te amo Obrigado.